Olá, eu sou o André Caldano e hoje eu vou fazer uma breve apresentação da carretilha Chroma BG by Johnny Hoffman da Marene. Essa é uma carretilha que tem velocidade de recolhimento de 8.3 por 1 e PT de 101 cm. Ela tem 11 rolamentos, sendo 10 de esferas e 1 de voletes, chassi e laterais em alumínio, carretel fundo em alumínio, coroa em duralumínio, pinhão em latão, manivela longa de 100 mm em alumínio, novos nobs emborrachados ergonômicos, ela é uma carretilha inteira ponto a ponto, de seletifição, ajuste fino, ajuste externo do freio DBS também ponto a ponto, ela possui um sinal sonoro de tomada de linha e ela tem um sistema de freio chamado DBS centrífego e controle magnético com regulagem externa. Ela possui o guia de linha revestido em titânio, ela tem uma capacidade de 225 metros de linha 0,33 mm ou 180 metros de linha 0,37 mm. Ela vem com um super freio composto por 6 discos, sendo 3 de carbono, mais 2 de aço inoxidável e mais um de duralumínio, totalizando 8 kg e ela pesa 240 gramas. A Chroma BG é uma carretilha que entrega robustez, força, longos arremessos em um design moderno e elegante. O sistema DBS proporciona ajustes precisos e arremessos mais longos e eficientes com maior facilidade. Com o Super Drag de 8 kg e grande capacidade de linha, a carretilha Chroma BG abre possibilidade de pescarias em diversos ambientes, trazendo maior segurança ao pescador durante a briga com o peixe. Agora, a Chroma BG retorna com uma manivela mais longa de 100 mm e novos nobs, a fim de garantir maior conforto ao pescador durante a pescaria e mais segurança na pegada. A carretilha Chroma BG retorna para atender aos pescadores mais exigentes, perfeita para a pescaria de diversas espécies, desde dourados, pintados, cachorras e outros peixes de médio porte em rios, até os maiores tambacus e tambaques em pesqueiros. Uma excelente opção para o pescador que busca uma carretilha polivalente para as mais variadas pescarias e modalidades. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação da carretilha Chroma BG by Johnny Lothman da Amarine. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marinho. A natureza do pescador.